Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estamos retornando aqui com o nosso Shenmue 1 Rodando o jogo no PC, com uma placa de vídeo RTX 2080 Ti em 4K, beleza? Vamos lá então galera, continuar aqui Vamos voltar aqui na nossa agência para pegar as nossas passagens, né? Nossa passagem de barco que a gente tinha comprado aí, vamos lá Que sacanagem, a mulher não está aqui, cara Cadê mano, a vendedora? Boa Estou me enganando aqui hein galera Já estou vendo que estão me enganando Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho então das 6 horas A gente vai retornar aí Beleza? Beleza então galera, estamos aqui de volta Vamos lá, 6 horas Vamos ver se a gente encontra a moça aqui agora Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, Ryo Hazuki, estou aqui para o meu ticket Ah, o que você está falando? Meu ticket de Hong Kong, já tenho pagado Pagado quem? A mulher que... A mulher? Não conheço nenhuma mulher Olha aí que sacanagem aqui hein Que tipo de scam é isso? Nós não tomamos gentilmente para acusações assim Você melhor aprender algumas maneiras Ei você, você melhor assistir a sua boca Vixe, porrada hein Eu tenho suficiente disso, eu já pagou meu dinheiro Ah, eu entendo Permitam-me para assinar isso Você melhor, ou outra coisa Sim, senhor Eu vou te chamar a primeira coisa amanhã Hum, tá aí galera Ficou de entregar o ticket amanhã De novo Olha lá O homem da agência de viagem aqui da EGIA Agência de viagens Vai me contatar amanhã Beleza Beleza Veio que o vagabundo não queria me dar o ticket Muito bem Então vamos lá Vou... Vou voltar aqui Olha o papel maior de novo Bom velhinho Vamos voltar aqui de novo para casa então Já vou fazer o Uriô descansar, dormir lá E aí a gente já retorna aí Na agência de viagens de novo Beleza? Beleza Beleza Chegando em casa aqui E aí galera, então Está aí o Orioso sonhando de novo agora com essa menina aí, ó A gente não sabe quem é, né? De um jeito, em breve ela vai entrar na história aí Bacana, hein? Beleza Telefone tocando Olá, Hazuki Dojo Hã? Asia Travel Company? Ok, apenas um momento Olá É o Jimmy, do Asia Travel Eu tenho o seu ticket Eu gostaria de você vir e pegar ele Por favor Venha para a U Arcade em Dobuita, à noite Hã? 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 O que foi a chamada de telefone? O ticket para Hong Kong Oh, eu entendo Eu vou sair Oh, ok Beleza, galera Bom, então vocês virem aí que o vagabundo entrou em contato, né? Pediu para a gente estar lá no Arcade Meio-dia Para a gente pegar o nosso ticket Vamos ver, né? Pela voz dele Está cheirando emboscada de novo, hein? Mas vamos lá Vamos lá Virar aqui Vamos lá Vamos lá para o Arcade Então, agora são Nove horas É... Já vou pular o vídeo aqui, então Para quando for meio-dia Beleza, galera? A gente já entrar lá no Arcade E já pegar o nosso ticket Vamos lá Olha o tempo E aí Beleza galera, vamo lá então E aí Vem para o seu ticket Hong Kong, não foi? E aí Mas você não vai para Hong Kong Do you work for Landy? Me? Work for Landy-sama? That's my dream What do you want with me? You know about Juyinda Tell me all you know Landy-sama hates Juyinda So I'll be rewarded for this information Hahaha So you know about Landy Just who the hell is he? Hahaha I'll only tell you If you prove stronger than me E aí Eita, vamo lá então A porrada nesse cara aí E 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 aí Coma E aí E aí E aí Caraca. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah? Buson! Ahahahah! Interrupt, dog! Eu salve o divertimento! Ahahahah !! Caraca. Caraca. Apenas se faça fácil e resta hoje. Apenas se faça fácil e resta hoje. Apenas se faça fácil e resta hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá para a agência de viagem de novo. Agora se que abre essa budega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Quem é o diabo? O que vai rolar? O que vai rolar? Errei ali. Errei ali. Boa. Pegamos, vem. Desculpe. Aqui. Pegue esse ticket para as Filipinas. Eu não preciso. Errei ali. Eu estou planejando para a cidade hoje. Veja, eu estou morto. Estou morto. Estou limpo. Estou limpo. Estou limpo. Estou limpo. Estou lhe achando. Estou limpo. Estou. Eu estou excluído por ele. Estou morrendo no porto. Eu preciso procurar emprego Beleza O cara tentou Oferecer ali um ticket Para as Filipinas, para o Ryo, né Ele ficou puto Bom, vamos lá Então a gente vai lá no No porto A gente procurar emprego, né Procurar emprego para poder Encontrar os caras lá do Da facção Chamada Mad Angels E aí a gente vai encontrar o O Sméagol Vou esperar o ônibus Aqui Beleza, vambora Bom, vamos ver se a gente acha um emprego Então, né Vamos conversar com o guardinha aqui Desculpe, me Hã? O que é isso? Você conhece um lugar aqui onde eu posso conseguir um emprego? Um emprego? Como guarda de segurança? Ou em transporte de cargas? A cada uma está bem Bem, por que você não visitar os ofices? Os ofices? Há os ofices de segurança e os ofices de trade Tudo bem, eu vou tentar ir lá Bom, muito bem Ele falou pra gente procurar aí as Os ofices, né Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Talvez a gente encontre aqui Ah não, aqui é a cafeteria E não vai ter não, galera A gente precisa achar um escritório, né Vamos ver aqui O ursaco tem um salão Posso te ajudar? Eu quero conseguir um trabalho no harbor Um trabalho? Eu me desculpe, mas nós temos mais do que enough trabalhadores agora Eu entendi Você conhece alguma empresa que aceita aplicações para trabalhadores? Você ainda está na escola? Sim Muito poucas empresas contratam estudantes no harbor, você conhece É isso? Eu vi alguém que você age recentemente Ele também estava procurando trabalho Beleza O cara está falando aí que vai ser difícil a gente arrumar um emprego E a gente ainda é estudante, né Mas vamos lá, vamos ver Ah, desculpe, cara Eu estou em um rush É, não quer saber de conversa, não Talvez isso aqui seja um escritório É, não quer saber de alguma coisa no harbor que está... O que é? É possível que eu possa conseguir um trabalho aqui? Desculpe, mas nós não estamos procurando ajuda agora É isso? Você conhece algum lugar no harbor que está... Hum... Eu estou com medo de não É isso? É isso? Galera... A situação está difícil de arrumar emprego, não está fácil não... E agora, hein? Vamos continuar procurando, galera. Procurando emprego. Tem que achar mais um escritório daquele ali. Depois a gente consegue o emprego, né? Esse cara ajuda a gente aqui. Desculpe. O que você quer? Eu estou procurando um trabalho. Quanto velho você está? Eu estou 18. Você vai para a escola? Eu sou um senador. Então, você está procurando fazer alguns jenis rápidos no final de fevereiro, certo? Bem, nosso trabalho não é tão simples, garoto. Vem para depois que você tenha seu diploma. Você me ouve, garoto? Tom. Oi, Ryo. Posso te perguntar algo? Você sabe de onde eu posso conseguir um trabalho aqui? Eu posso te dar um trabalho, cara. Obrigado. É, rapaz. Mas eu quero trabalhar em um barco ou em um navio. Mano! Meu navio, meu navio, acabou de deixar o arco recentemente. Realmente? Isso é difícil. É, rapaz. Não tem nenhum lugar que está contratando? Desculpe. Eu não tenho ideia, mano. Entendi. Obrigado. Bom, vamos ver ali perto da... Do negócio dos Mad Angels ali, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Era a esquerda aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Não, não é nada, né? Será que é uma mocinha que sabe de alguma coisa? Vamos ver. Kisakusa. Eu vou. Estou procurando um trabalho aqui. Você conhece algum lugar que está contratado? Hum... Eu não conheço nenhum. Você deveria apenas ir perguntar. Procure algumas das pessoas que trabalham aqui. Obrigado. Eu vou perguntar. Desculpe. Huh? Para conseguir um trabalho no arbor, quem eu deveria falar? Para um trabalho, huh? O Supervisor diz que não precisamos ninguém. Procure em algum lugar, por favor? Ok. Eita. É. Ei, cara! Oh, você. Você parece um pouco azul, meu cara. Tem um problema? Então eu sou o teu cara! Sim, certo. Eu sei tudo sobre este arco de terra. O que é que é, só perguntar. Eu quero um trabalho aqui. O que eu devo fazer? Então, você quer ser um saílão, hein? Isso é legal, cara! Personalmente, isso não é para mim. Ei, eu fico seca. Certo. Espera, espere, eu vou ajudar, cara. Eu só sei saber um número de foremãs que estão em charge de carga. Realmente? Ei, alguma coisa para você, cara? Você pode perguntar? Bem... Ok, encontre-me amanhã amanhã. Em frente do Big Blue Door of Warehouse No. 1. 12 de noção, Warehouse No. 1. Em frente do Big Blue Door. Hum, beleza então, galera. Malucão o cara aí, hein? Pelo menos, ele ficou de ver para a gente aí o emprego, né? Olha lá, o Goro says que ele encontrará um emprego para mim. Amanhã, ao meio-dia. Na Warehouse No. 1. Beleza, galera. Estamos aqui para encontrar ele, então. Aqui, né? O negócio dos Mad Angels, ó. Mad Angels. E nada para fazer aqui também, né? A gente vai encontrar o Goro aí amanhã, então. Vamos amar o meio-dia. E vamos ver se ele... Arruma um emprego para nós aí, né? A gente conseguia achar o Sméagol. Vamos só ver aqui onde que é o Warehouse No. 1. Ah, pra cá, ó. Ah, é essa daqui, ó. O Warehouse No. 1. Ei, pariu! Essa área não está aberta para o público. Ei, não se esqueça de lá. Ô, seu guarda, desculpa aí, hein. Então é isso aí, galera. Logo, logo, retorno aqui. Pra gente conseguir um emprego. Tá aí, pessoal. Beleza? Tamo aqui. Tamo aqui já no próximo dia. Já é quase meio-dia. Então vamos encontrar com o maluco aqui, né? É aqui nessa... Nesse portão azul. Vamos esperar dar o meio-dia aí certinho. A gente encontra ele ali. A gente conseguiu um emprego aí, beleza? Vamos lá, vamos lá. Liza? Eu tenho um trabalho, cara! Realmente? Obrigado. Mas você sabe que eu tive que passar muito por você para você, mano. O que você diz? Esse seria o trabalho que eu encontrei. Clique sua lipa, mulher! Olá, meu. Oi, Adiós. Ei! Vocês dois conhecem os outros? Airhead aqui me pediu para encontrar para você. Eu sempre me entreguei o almoço para o Hárbar Dorm, então eu pedi o foreman que eu conheço para você. Batando seus pequenos olhos como... Oh, peraí, por favor, Sr. Foreman, hein? Ow! Então, onde eu devo ir? Seria no alfa de trading office por 2 p.m. Só pedi para Yara-san. Você tem um convite. 2 p.m., Yara-san, alfa de trading office. Muito obrigado. Até a próxima! Bom, beleza, galera. Na verdade, foi a mocinha ali que arrumou o emprego para a gente, né? A Mai, acho que é Mai o nome dela. E a gente precisa conversar com o encarregado aqui. Neste local. Alfa Trading Office. Só que aqui está marcado para as 2 horas, né? Vamos ter que esperar um pouquinho aí. Tá aí, beleza, galera? Já é 2 horas. Vamos lá, então. Encontrar com o encarregado aí. E aí? Beleza, vamos começar já, hein? Você, uh, ever drive a forklift? Não, senhor. Ah, bem... Break algo, isso vai ser deducido. Sim. Ei, Mark! Come aqui um pouco! Ok, boss. Mark, show him how to drive the forklift. Ok, boss. Olá, eu sou o Ryohazuki. Ei, cara, eu sou Mark. Eu tenho certeza que vamos alongar só bem. Drive a forklift? É fácil. Você vai ter o tempo real rápido. Oh, ok. All aboard. Aí, beleza. Vamos dirigir a empilhadeira, então. Vamos ver. Ok, você está pronto? Vamos começar a sua leitura. Primeiro, turnar o wheel, either left or right. Beleza. Beleza. Ok, não é muito ruim. Agora, você vai mudar o que a crate. Take o que a crate para o que a 3, só lá. Coloque a forklift under o que a crate. Coloque o que a crate. Coloque o que a crate e vai. Coloque o que a crate. within the grid marking the floor of the warehouse. Ok, for the rest of the day, you'll be training, alright? Take the rest of the crates to warehouse number 3. Ok. I got to get back to work, so finish the rest yourself. No problem. E aí, galera. Então, esse aqui consiste no nosso trabalho, ó. Pegar as caixas aqui. Levar aqui pra... Powerhouse. Olha aí que bacana, ó. Pegar essa aqui que tá aqui em cima, ó. Fazemos um emprego bacana. Vai daí, seu guarda. Beleza. Levando aqui a caixinha. De boa. A gente vai ganhar uma grana, então. A gente tá fazendo isso, galera. Pra poder... Viajar lá pra Hong Kong, né? Já que roubaram o nosso ticket. A gente pagou pelo ticket lá e roubaram. Não nos entregaram o ticket, né? Então, o Uriô tá tendo que se virar, ó. Só que é bacana fazer isso aqui, viu? Divertido. Beleza. Ficou meio torto ali, mas tá valendo. Beleza. Próxima. Mais uma aqui. Próxima. Próxima. Vai trabalhando aqui, de boa. Vamos lá. Se não me engano, galera, ele vai pagar a gente por caixa. Por caixa colocada aí. Aí. Acabou. Beleza. Ah, bom trabalho. Obrigado. Você está usando a forcação. Eu acho que é isso. Quero saber o seu salário. Você começou com 300 yen por caixa. Tem uma quota cada dia, então não vá se desligar. Sim, senhor. Aí, 300 por caixa. Beleza. Se você fizer bem o suficiente e me encontrar a quota, eu te dará uma cria. Eu entendo. E aí, eu vou te dará uma criação. Bem, boa sorte. Você vai ver quando chegar aqui. Oh, e não fique tarde. Ok. Kisakusa. Ryo. Você sabe algo sobre os Mad Angels? Mad? O que? Eu não tenho certeza. O que é isso? Se você não sabe, não se preocupe. Eu vou estar no caminho. Sim. Bom, essa moça não sabe de nada. Talvez quem possa saber é aquele velhinho que ajudou a gente. Vamos ver se a gente acha ele aqui. É por aqui que ele estava, né? Acho. Ah, acho que ele não está aqui não. Vou perguntar para o guarda aqui. Desculpe, você tem tempo? Estou na patrulha agora. Você perguntaria de alguém mais? Entendi. Beleza. Um negócio dos Mad Angels aqui. Ah. Nada aqui. O pessoal que está caminhando aí não fala nada de interessante. Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui para perguntar. A gente pode perguntar para o Tom, né? Talvez o Tom saiba alguma coisa sobre os Mad Angels. Vamos lá conversar com o Tom. Talvez o Mark sabe. Estou fora, Mark. Ei, bom trabalho. Eu te vejo amanhã. Sim. Ah, bom trabalho hoje, Leon. Você também. Tchau. Tom. Tom. Oi, Ryo. Eu tenho algo para te perguntar. Você conhece um grupo chamado os Mad Angels? Oh, não! Eles são muito perigos, cara. Ryo, não se misture com eles. Você conhece algo mais? Eles rodam motocicletas em torno e atacam pessoas. Muitas pessoas. Muitos homens no arroz foram atacados e atacados por eles. Isso é terrível, né? Real crazy mothers. Realmente. Oi, Ryo. Você ouviu de uma gangue chamada os Mad Angels? Os Mad Angels? Você ouviu de eles? Eu acho que o Tom ainda não te contou sobre eles, mas... Me contou sobre o quê? Os Mad Angels vêm aqui várias vezes, desde que nós começamos a abrir nosso stand aqui. Então, o que aconteceu? Tom tomou cuidado de coisas. Sem ninguém ficar doido. Entendi. Maquiagem é... É que? Não! Não! Se não vem aqui... Não! É... Legenda Adriana Zanotto